O prédio localizado na rua Celso Magalhães, na região central da cidade, caiu no início da tarde deste domingo. Boa parte do imóvel cedeu, caindo sobre uma gráfica. O proprietário esteve no local, mas não quis gravar entrevista. Em off, disse que o prejuízo pode ter alcançado meio milhão de reais em equipamentos. O corpo de bombeiros foi chamado para atender a ocorrência e isolou a área. Houve apenas danos materiais. Então nós fizemos a retirada de todos os materiais do local e fizemos o isolamento da via pública e dos imóveis vizinhos. O susto foi grande para a Gabriela e a mãe, que moram vizinhas ao prédio. Depois do almoço, mais ou menos uma hora, começou o almoçoado, estrondo. Mamãe, o prédio está caindo, o prédio está aí. Minha filha não está, não está aí. Não conseguiu nem abrir a porta. Quando a gente abriu, ainda bem que caiu para o outro lado, não caiu em direção à minha casa. Porque o risco de cair em direção à minha casa era grande. A preocupação permanece, já que as chuvas continuam na capital São Luís. E um novo desabamento pode vir a acontecer. Já vem defesa, já vem o corpo de bombeiros, mas eles não têm o que fazer. Os donos que têm que agir, procurar uma equipe para demonstrar isso aí, porque senão... Obrigado. Obrigado.